Sorte grande você tem se achar esta moeda recebida de troco no começo do dia a dia porque até mesmo aquelas pessoas que não colecionam não estão deixando esse detalhe passar despercebido Olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção e convido a todos vocês a vir conhecer esse universo fantástico quer colecionar cédulas e moedas e no vídeo de hoje eu irei apresentar para todos vocês a moeda de um real do ano 2008 da segunda família do real com defeito de fabricação que faz com que essas peças sejam valiosas e muito procuradas pelos colecionadores nos dias atuais temos essa peça aqui produzida pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro no ano 2008 até os dias atuais essa é uma peça circulante que você pode estar pegando ela de troco no comércio do dia a dia sua tiragem foi uma tiragem de 664.833.000 unidades uma tiragem muito alta por esse motivo é bem comum de você estar pegando essas peças se ela não apresentar nenhum tipo de defeito seu valor numismático também é muito baixo devido a grande quantidade que entraram em circulação só que no meio de grande quantidade que foram produzidas saíram muitas moedas com defeito que faz com que suas peças seja item muito procurado principalmente por aqueles colecionadores amantes de anomalia seu padrão de giro é reverso moeda reverso moeda ela é girada no eixo vertical de cima para baixo você alinha a legenda real nessa posição se você optar dar o giro do reverso para o avesso fez o giro nesse sentido efígio saiu como essa minha sua moeda é uma moeda normal a grande maioria de suas peças vai sair com efígio desse jeito aqui se você optar dar o giro do avesso para o reverso reverso na posição comum temos aqui apenas uma base para aqueles que estão iniciando saber identificar o defeito que eu venho aqui apresentar para todos vocês temos aqui a moeda fantástica no vídeo de hoje porque que essa peça é uma peça fantástica porque ela possui um defeito de fabricação que faz com que sua moeda seja valiosa para colecionadores e cada dia que se passa só vem se tornando difícil o acesso a esse tipo de defeito no garimpo principalmente porque muitas pessoas estão tendo conhecimento desse tipo de anomalia e não estão deixando passar despercebido observe que o seu reverso está tudo comum como qualquer outra moeda de 1 real da data 2008 quando eu faço o giro no seu padrão moeda que é de cima para baixo temos aqui a efígie da república posicionado de lado à esquerda da sua imagem por esse motivo essa peça aqui ela se trata do reverso horizontal para a esquerda moeda rara e muito difícil de estar encontrando só que não é impossível assim como eu tenho a felicidade dessa peça aqui nas minhas mãos você também pode estar encontrando a ir na sua cidade guardado nos cofrenhos ou recebida de troco no comércio do dia a dia observe que aqui seria o correto de sair o anverso da sua moeda mas quando eu dou um giro na minha se você tem a felicidade da sua sair desse jeito saiba que se você tem uma peça raríssima nas suas mãos e muito fácil de ser negociada nos grupos de whatsapp e facebook e essa peça aqui também é um erro clássico reconhecido de quase todo mundo e que a grande maioria dos catálogos a presença e desefeito catalogado e apresentar para todos vocês o valor do catálogo amigo atualizado 2022 e o valor do catálogo de erros e variantes atualizado 2021 só lembrando a todos que o catálogo é apenas uma base e o seu valor pode alterar a qualquer momento também irei apresentar para todos vocês o valor de mercado para esta incrível moeda temos aqui a primeira edição do catálogo de erros e variantes anverso comum reverso horizontal para a esquerda e para a direita horizontal 90 graus reverso rotacionado em relação ao anverso a da data 2008 como vocês podem ver temos várias datas catalogadas ela foi catalogada no valor de 30 reais esse valor são para moedas circuladas temos aqui o catálogo amigo atualizado 2022 o destaque principal ano 2005 a da data 2008 com a tirada de 664.833.000 unidades além da imbeceria versus comum está catalogada em 5 reais soberba 10 reais e uma flor de cunho 40 reais já para a anomalia do reverso horizontal qualquer data a partir do ano 2002 tanto a direita quanto a esquerda 40 reais para MBC 90 para soberba e 190 para moedas flor de cunho temos a cotação de valores de catálogo catálogo de variantes traz ela necessidade de conservação de MBC que é moeda circulada no valor de 30 reais já no catálogo amigo traz o valor de 40 reais em grupo de whatsapp e facebook o seu valor comercial gira em torno de 40 até 50 reais podendo ter uma variação tanto para mais quanto para menos muitos ficam se procurando porque as moedas de 1 real possuem valores mais agregados do que as moedas de valores inferior como a de 50 de 25 10 centavos e 5 centavos o que dito é isso meus amigos é a procura e a demanda do mercado quando a demanda do mercado está maior para um tipo de moeda o seu valor só tende a subir porque muitos deles vão vender e aqueles que não vão vender vão colocar um valor mais elevado do que está sendo negociado e é isso aí pessoal espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando novos vídeos for lançado chegar em você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima